Música Tu dizes que te vais e o meu mundo se derruba Tu dizes que já não me queres, que te vais de mim Não quero acreditar em tudo o que me falas Sinto triste porque penso que já não és feliz Eu sei que tu me amas e não queres perder-me Que tens tanto medo quando me afasto de ti Não sei o que faço na vida para convencerte Que eu te quero mais que nada e sempre vou querer Não me digas que te vais Não me digas que te vais Não te sirvas das palavras, são mentiras nada mais Não me digas que te vais, não me fales por falar Não me digas que te vais, não me digas que te vais Eu te conheço e eu sei bem, que tu jamais me deixarás E se um dia tu te vais, eu sei também que voltarás Não me digas que te vais Eu sei que tu me amas e não queres perder-me Tens tanto medo quando me afasto de ti Sei que tu me amas e não queres perder-me Sei que faço na vida para convencerte E eu te quero mais que tu me amas e não queres perder-me E eu te quero mais que nada e sempre vou querer Não me digas que te vais, não me digas que te vais Não te sirvas das palavras, são mentiras nada mais Não me digas que te vais, não me fales por falar Não me digas que te vais, não me digas que te vais Eu te conheço e eu sei bem, que tu jamais me deixarás E se um dia tu te vais, eu sei também que voltarás Não me digas que te vais, não me digas que te vais Não me digas que te vais, não me digas que te vais